Não quero saber mais de perreco, hoje eu faço canção de Rontontó mil e duzentas cilindrada Desculpa mas hoje não é a BMW, é a tal da Ducateira Italiana Multistrada Rastrear até meu endereço, mas não por desacerto, tranquilo tem umas goma em Guarujá Capaz de realizar seu desejo, na lei do desapego, as puta pergunta como nóis tá Magrelo e forte de malote, e pra ter tudo isso minha fé falou mais forte Coletando a tal da Robocop, e se os bico tenta vai tomar, vai tomar, só de Glock Magrelo e forte de malote, e pra ter tudo isso a minha fé falou mais forte Coletando a tal da Robocop, e se os bico tenta vai tomar, vai tomar, só de Glock Só de Glock Só de Glock Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Não quero saber mais de perreco, hoje eu faço canção de Rontontó mil e duzentas cilindrada Desculpa mas hoje não é a BMW, é a tal da Ducateira Italiana Multistrada Rastrear até meu endereço, mas não por desacerto, tranquilo tem umas goma em Guarujá Capaz de realizar seu desejo, na lei do desapego, as puta pergunta como nóis tá Magrelo e forte de malote, e pra ter tudo isso minha fé falou mais forte Coletando a tal da Robocop, e se os bico tenta vai tomar, vai tomar, só de Glock Magrelo e forte de malote, e pra ter tudo isso a minha fé falou mais forte Coletando a tal da Robocop, e se os bico tenta vai tomar, vai tomar, só de Glock Só de Glock Só de Glock Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo